Olá, turma! Como é que é? Eu sou o Vidar366 e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso cantinho! Turbito do meu coração me dizem que a Anitta lançou um vídeo novo, mas eu, com a falta de tempo com que tenho estado, não consigo ver quem é que lançou vídeos novos nos últimos tempos, mas eu prometo que vou estar um bocadinho mais atualizado e vou partilhar mais reactions aqui no nosso canal. Sim, é isso mesmo. Mas antes de eu começar nesta aventura de partilhar este vídeo com vocês da Anitta, eu quero convidar-vos a subscrever o canal. Sim, se ainda não és inscrito, então vá, subscreve o canal, partilha com os teus amigos, dá aquele mega joinha, sim, não esqueçam de deixar aquele mega joinha porque ajuda muito, senhores, aqui o nosso Vidar360. Vamos então começar? Let's go para o vídeo da Anitta! Opa! 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 Ainda agora começou e ela já me está a mostrar a bunda! A Anitta! Gosto quando ela faz assim. Ai! Agora eu me adoro nas costas. Nossa, eu estou todo engrechado da vida. Bem, let's go! Para continuar! Aquilo era a Anitta! Aquilo era a Anitta! Calma! Eu pensava que esta música era portuguesa, neste caso brasileira, ou vá, no máximo, inglesa. Agora, Anitta, tu hablas espanhol, chica! Muito me gusta mirarte hablando espanhol e perdeste, déjame dejarte que tens um sotaque muy bonito. Vale? Me gusta, me gusta tu corpicho. Me gusta mucho. Let's go! Vamos mirar o vídeo. A mi me gusta, cuando bajas, downtown. Ok, eu gostei. Ela gosta quando ele vai à baixa. Continuando. Opa! Opa! Calma! Olhemos ao pormenor a bunda da Anitta. Zoom, se faz favor. A bunda da Anitta é só simplesmente perfeita. Meu Deus! Tens uma bunda gira. Continuando. Ela estava de fio de... Opa! Opa! Opa, 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 opa. Volta para trás um bocadinho. A Anitta está de fio dental. Atenção! A Anitta está de fio dental. Agora, batime lá. Que bunda! Turco de roupa. Troco de roupa. Oh, meu Deus! Vai, ela dança muito! Mãe, mãe, mãe! Ela está-se a despir! Opa, a sério! A bunda da Anitta a mexer! É isso aí! Anitta! Let's go! É tão que ela tirou o dinheiro! Meu Deus, estamos a estar de choque. Um quadradinho. Surpreendido. Adorei, amiga. Adorei aquele tirado de massa de notas. Check my money. Pespar, have my money. Estou todo atrapiado com o videoclipe. E não é porque está frio lá fora. Não senhora. Bem, turma. Este foi o meu reaction ao vídeo da Anitta. Eu espero que tenham gostado. Tenho-vos a dizer que o vídeo está bom. Parabéns. 9 milhões de views. Até nem estar mal por uma moceola linda com uma bunda bonita como a Anitta tem. Beijinhos, turma. Partem-se bem. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, bebês.